O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão irá comprar cinco carros funerários para transladar as vítimas mortais da Covid-19. O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão reconheceu a falta de carros funerários para transladar os cadáveres. O diretor-geral do MSSI, Rui Exposto, afirmou que o estoque de caixões ainda está suficiente para atender os pedidos. Não há problema com as caixões, porque neste momento o estoque está suficiente, tanto para as vítimas mortais da Covid-19 ou para as famílias vulneráveis. Enfrentamos apenas a falta de carros funerários. Temos apenas sete e dois destinados à translação de vítimas mortais de Covid-19 e outras para cadáveres não infectados por Covid-19. Por isso queremos abranjar mais cinco carros. O governo está a enviar esforços para resolver estes constrangimentos. Dulcia Tilman e Abraão da Costa na reportagem. Acreditação a escolha dos minhas mortais.